Denso nevoeiro e piso escorregadio estiveram na origem de uma enorme colisão em cadeia na Suécia. Estima-se que no acidente da autostrada perto de Helsingborg estiveram envolvidas mais de 100 viaturas. Há o registro de pelo menos três vítimas mortais. O mau tempo na Holanda está a provocar grandes perturbações nos transportes. Inúmeros voos foram anulados ou adiados no aeroporto de Amsterdão. A neve é bela e para uns é um ótimo pretexto para andar de bicicleta. Mas quem saiu com o carro tanto na Holanda como na Bélgica teve tempo suficiente para observar a paisagem invernal face aos engarrafamentos. Um bom sentimento de inverno. Se passa bem, posso ver os flocos neve. Estão que se arrulho. Aqui, até alguns patos parecem ter problemas. E mesmo se quisessem voar para sul, Espanha não seria certamente um bom destino, já que certas regiões estão cobertas de neve, como em Lérida, na Cataluña. E aí Tchau, tchau.